Fala galera, eu sou o Marcos Matos do canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Dessa vez o DVR de 4 canais da Mega Ace, nesse vídeo estarei explicando como você configura esse equipamento, como você coloca ele para gravar e também reproduzindo as gravações. Dicas importantes, lembrando, deixe seu like e comente no meu canal Marcos Matos e você. Se você quiser comprar qualquer equipamento de segurança que tem no meu canal, aqui embaixo tem o WhatsApp para vendas. Marcos Matos, o especialista em área de... O HD não faz parte do DVR, você tem que comprar o HD à parte. Você vai abrir o equipamento, abriu ele, aqui tem o cabo vermelho que é o cabo de dados e esse cabinho aqui do lado que é o cabo de alimentação. Você vai pegar o HD, vai conectar o cabo de dados. Conectou, conectou a alimentação, para alimentar o HD. Conectou, colocou o HD na posição certa e você vai parafusar aqui, que já acompanha os parafusos para você estar fixando o HD dentro dele. E vai colocar de volta a tampa dele. E só parafusar. O DVR da Mega Ace, quando você vai ligar ele, tem que observar isso aqui atrás, as conexões. Aqui onde você vai ligar as câmeras, o cabo de saída VGA e saída HDMI. Entrada de rede, mouse e onde você vai ligar a fonte. Primeiro você vai conectar a câmera, depois que você já ligou a câmera. Tem o mouse para você encaixar aqui, saída USB, fonte para alimentar o equipamento. E aqui, o cabo de rede para ter a comunicação. E aí você vai conseguir acessar esse DVR via aplicativo. Ou seja, as conexões, câmera, cabo de rede, mouse, ligou o equipamento, saída HDMI e saída VGA. Vamos para a configuração. Quando você liga o DVR da Mega Ace, vai aparecer dessa forma aqui, idioma português, porque é no Brasil. E eu tenho a opção aqui embaixo, do lado direito, sair. Ele já pede aqui para você colocar a senha padrão dele. Senha de 1 a 5. Esse HDMI é padrão, o HDMI nunca vai mudar. Agora a senha, você vai digitar aqui, de 1 a 5. Vou digitar aqui, de 1 a 5, ENTER e ENTER de novo aqui. Apertou duas vezes, ENTER, né? A senha atual é muito simples. Por favor, modifique a senha. Você pode modificar. Nesse caso, eu estou explicando agora. Não é para modificar, mas o usuário final, você como cliente, você pode mudar. Aqui é um vídeo teste, eu não estou mudando. Modificar depois. Já vem para essa parte aqui, do lado esquerdo, primeira opção, você tem aqui, data e hora, rede, disco rígido, número 3, câmera e alterar a senha. Primeiro eu vou vir aqui, data e hora. Você vai selecionar aqui, vai procurar no caso Brasília. Eu já deixei aqui em Brasília para ficar mais fácil. E aqui, você pode deixar a data certa, dia, mês e ano. Você coloca da melhor forma que você achar melhor. E aqui está 2021. Só que hoje é dia 21, está errado. Como é que você faz para alterar? Você vai clicar aqui, e você vai vir aqui embaixo, nessa seta aqui, para apagar. Está 22, eu vou zerar. Zerei, 0, 0. Hoje é dia 21, então eu clico. 2, 1. Clico aqui do lado para sair. Agora, a hora também está errada. Agora são 15 horas. Eu vou clicar aqui, e vou colocar 15 horas. Clico fora, e clico de novo aqui nos minutos. É 58. Eu posso clicar aqui no começo, e zerar. Clico na seta. Zerei. Zerei mais uma vez. Agora são 15 horas e 59. Eu clico, e clico fora. Já deixei aqui o horário correto. Só dá um próximo. Agora aqui, eu vou olhar aqui se está certo agora a rede. Geralmente o DHCP vem desabilitado. Você é habilita, porque senão você não tem internet para acessar via aplicativo. Uma vez que você conectou o cabo de rede atrás do equipamento, você tem que deixar aqui habilitado o DHCP, que não vem habilitado. Habilita o DHCP. A terceira opção aqui, formatar o HD. Você vai clicar aqui dentro dessa bolinha, e vai formatar o HD para começar a gravar. Eu já formatei ele. Estou explicando. Clica aqui dentro, do lado esquerdo, e formata aqui do lado direito. Câmeras. Para visualizar as câmeras. E aqui embaixo, no último, número 5, do lado esquerdo, você vai alterar a senha. É modificar a senha do administrador. Vou clicar aqui dentro. Senha antiga. Você vai colocar a senha antiga, que é de 1 a 5, e você vai criar uma senha nova. Aqui embaixo, para definir aqui, redefinir o seu login aqui embaixo. Para você definir aqui, esses problemas, esses problemas são o que? Você vai determinar o nome aqui. Tem primeira opção, segunda opção e terceira opção. Então, eu vou modificar aqui. Caso eu esqueça a senha, você vai selecionar um problema aí. Então, qual é o número do seu trabalho? Você pode digitar aqui o número do seu trabalho. Digitar, vou exemplo aqui 1. E eu clico aqui fora aqui, ou enter, né? Segunda pergunta aqui, de segurança. Você vai selecionar aqui, qual o seu número da escola. Qual o seu número da sorte? Tem várias opções, né? Que você vai estar mudando aqui. Vou colocar 2. Aqui é só um exemplo, né? Clico enter. E aqui, a terceira... O terceiro problema é de segurança aqui. Ou seja, a terceira pergunta seria aqui de segurança. Você vai clicar e vai selecionar aqui. Qual é a sua caixa de correio, né? Ou você pode colocar aqui qual animal... Seu animal de estimação ou animal favorito, você vai colocar aqui o nome. Fez isso, já respondeu todas as perguntas. Eu vou desmarcar aqui, porque eu não vou alterar nada agora. Vou desmarcar aqui. Se você tivesse já respondido todas as perguntas, você só ia colocar aqui, terminar, e já modificar com sucesso. Eu não modifiquei, deixei aí padrão de fábrica, né? Vamos para a sequência do vídeo. Depois que você já formatou HD, como é que eu faço para começar a gravar? Primeiro você vai vir aqui embaixo, onde está marcada aqui essa câmera, escrito 24, né? Então você vai clicar aqui, ó, clicou, e vai aparecer aqui, iniciar o registro de dia inteiro de todos os canais. Então você vai confirmar para começar a gravar. Confirmou? Aí, já aparece aqui, ó, do lado esquerdo, já aparece a câmera verde aqui, ó. Já mostrando essa câmera verde que já está gravando. Se você ligar todas as câmeras, no caso, quatro câmeras, vai aparecer essa câmera em cada canal, essa câmera verde mostrando que já está gravando. Então, lembrando, tem que habilitar aqui embaixo. Se você não habilitar aqui, ó, Marcos, o formato HD não começou a gravar, porque você não habilitou aqui embaixo. Se eu clicar aqui de novo, ó, vou clicar aqui só para explicar. Ó, vou clicar. Vai falar aqui, parar o registro de dia inteiro de todos os canais. Vou confirmar aqui, ó. Vai parar de gravar. Vou clicar de novo embaixo aqui, no rodapé. Ó, vou passar o mouse aqui. Câmera, iniciar. Iniciar o registro de dia inteiro de todos os canais. Ou seja, vai começar a gravar os quatro canais aí, quando você ligar as quatro câmeras. Aqui eu estou demonstrando uma câmera. Vou clicar aqui na imagem para abrir. Ó, deixei aqui a tela cheia. Estou mostrando como estou gravando aqui, né? Então, basicamente é isso. É muito fácil você estar iniciando essas gravações. Agora, Marcos, eu quero reproduzir o que está gravado. Vamos reproduzir. Vou clicar aqui, ó. Vou sair daqui. Ó, saí. Mais um clique e voltou para a tela inicial, né? Voltou aqui para o começo. Você vai passar o mouse aqui embaixo, ó. Aqui no canto esquerdo já tem a opção aqui, ó. Play, para você reproduzir. Então, vou clicar aqui embaixo. Ó. Vai pedir a senha, porque eu voltei, né? Você clica aqui para abrir, ó. Abrir a tela. Clica o mouse do lado direito aqui. Para abrir, você vai colocar a senha. A senha padrão é de 1 a 5. Se você não modificou. Aqui eu não modifiquei, porque estou só demonstrando, né? Enter. Modificar depois. E venho aqui embaixo, no rodapé agora. Reprodução. Cliquei. Já tem gravação aqui, ó. E eu vou dar um play aqui, ó. Play. Já aparece a imagem. Você tem aqui embaixo também a velocidade. Se você quiser aqui embaixo, você pode aumentar a velocidade. Vai até o número 16, para andar bem rápido, ó. Para você acelerar a gravação. Ó. Quero parar, clique aqui, ó. Vai pausar a gravação. Vou diminuir a velocidade. Ó. Deixar em 4 aqui. Ó. E eu paro aqui. Então, essa é uma forma fácil de você reproduzir as gravações. É só assistir o vídeo que vocês vão conseguir. Vou sair daqui de novo. Você passa aí. Você vai vir aqui do lado direito, nessa bolinha. E vai clicar, ó. Sair. Vem aqui, ó. Sair. Voltou para a tela inicial. Eu tenho sempre que clicar aqui com o mouse do lado. É. Direito. Para abrir aqui. Aí vai colocar a senha. De 1 a 5. Se você não modificou. Sempre falou. Se você não modificou, porque você tem que criar uma senha, né. Para ficar mais seguro. Enter. Depois. E aqui já está, de novo, na tela inicial. Para reproduzir, aqui embaixo. É só passar o mouse. Reprodução. Tem outra forma de eu entrar também aqui. Se eu entrar aqui direto, eu posso vir aqui, ó. Aqui em cima eu tenho aqui. Visualização. E reprodução. Posso buscar também por aqui a imagem. Seleciono o dia. Hoje é dia 22. Dou um play. E, de novo, a imagem já está aqui. Quero pausar a imagem. Ó. Vou sair daqui de novo. Sempre aqui do lado direito. Saí. Saí. Vou ter para a tela inicial. Só para mostrar essa imagem. E, basicamente, é isso. É muito fácil esse DVR da Mega Ace. Alguns recursos, né. Que você vai aprender a assistir esse vídeo com Marcos Matos. Sempre levando a melhor informação para você.